Polícia Sul-Africana prende patrão de raptos. Acompanhe mais detalhes desta informação, se és novo por aqui. Peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. A porta-voz da Polícia Sul-Africana, Atenda Mat, informou publicamente que no passado dia 18 de março, as unidades policiais prenderam Faisel Carlos, um cidadão moçambicano a residir na África do Sul há duas décadas, a sua esposa e mais quatro comparsas dedicavam-se ao roubo de viaturas, rapto, extorsão, lavagem de dinheiro, assassinato e porte de armas e munições proibidas. Quando foram detidos, foi encontrado em numerário 6 milhões de RAND e viaturas equivalentes a 22 milhões de RAND. Faisel é também indiciado por 11 casos de sequestros na África do Sul e outros nove ocorridos em Moçambique. A sua esposa, Sanaya Carlos, é indiciada como cúmplices em vários sequestros. O casal Carlos também está envolvido na morte de Zaynikan, raptado e depois foi encontrado morto. Através de provas periciais feitas ao Corpus, chegou-se ao Faisel. Na terça-feira passada, o grupo liderado por Faisel raptou em Lenésia um empresário de 34 anos de idade de nome Lukman Kazi. Quando os familiares iam pagar o resgate na quinta-feira à noite, a contrainteligência sul-africana fez um cerco e prendeu dois indivíduos tidos como próximos ao Faisel. Foram eles que mostraram a residência de Faisel e o cativeiro onde estava a vítima. Faisel tinha informantes para lograr os seus intentos. Tinha uma vasta rede de informantes, alguns de Moçambique. Sabe-se ainda que no Manu Kalec, preso na sequência do rapto de Jair Abdullah, é também um dos colaboradores e continua na África do Sul até que este caso tenha desfecho. Há também outro colaborador moçambicano chamado Chacha. Há muitos derratados protagonizados a mando de Faisel. Em 2017, ele e a sua esposa foram presos e saíram sobre calção. Nos últimos seis anos, Faisel foi detido oito vezes, mas sempre conseguiu safar-se devido a amigos que tem na polícia. Amanhã, terça-feira, eles serão apresentados ao juiz de instrução. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.